Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero comentar aqui com vocês sobre a otimização do Black Myth e o Kong na versão de Playstation 5. Eu optei por pegar o jogo no Playstation 5 pelo fato de que a gente estava muito na dúvida de como estaria a otimização lá, pelo fato de que houve uma tentativa do estúdio de esconder, de não dar chaves de Playstation 5 para as pessoas, tá? Fora a chave de PC que ele deu para análise, ou seja, uma tentativa que a gente olha e fala, putz, tentaram ali esconder as notas, né? Para deixar só as notas melhores que a versão de melhor está de PC, que inclusive está sendo bem avaliada até o momento na Steam pelos jogadores, tá? No geral o pessoal está gostando até do desempenho até onde eu estou vendo aqui, mas ainda precisamos ver um pouquinho melhor. Vamos falar um pouquinho sobre a versão de PC, eu quero dar minhas primeiras impressões e eu já adianto para vocês que eu estou muito animado com o Black Myth, Eu estou gostando muito de Black Myth, o Kong, tá? Mas a gente precisa comentar um pouquinho sobre a otimização também. Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e vambora para o vídeo. Pessoal, só um recado aqui antes, é que se você ainda não pegou o seu Black Myth, o Kong, assiste esse vídeo aqui, né? Que eu vou falar aqui, dependendo se você quiser, né? Uma opinião sobre a otimização. Mas lá na nuvem, tá? Tem um cupom, eu vou deixar o link aí na descrição e o cupom para você utilizar lá na nuvem, E para você pegar na versão de Playstation 5, tem um descontinho lá no gift card para você pegar o Black Myth e o Kong, tá? Ainda, eu não sei, na data que eu estou gravando esse vídeo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não entrou as chaves de PC. Eu peço desculpas, inclusive, porque eu falei para o pessoal que colocar o jogo lá na wishlist, eles iam mandar um cupom com desconto. Mas a nuvem teve problemas, não a nuvem, né? A Game Science não enviou keys a tempo para a nuvem, eles não chegaram a enviar as chaves ainda para a nuvem vender lá. Então, ainda não tem Black Myth e o Kong lá. Se tiver, eu vou deixar aí na descrição também, mas por enquanto não tem. Mas no Playstation tem um descontinho lá, então dá uma olhadinha aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é em questão a hype e cegueira do pessoal. O pessoal não consegue, cara, eu fico meio bolado com isso. O pessoal, quando está hypado, parece que o jogo é impossível de ter um tipo de crítica ou de você criar um receio com aquele produto. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Cyberpunk na época, né? Mas parece que se você duvidar que o jogo pode estar com problemas, você falar que o jogo está com problemas, você é hater. O pessoal fala que, ah, você não recebeu o jogo, por isso você está criticando meus amigos. Eu critico muitos jogos aqui que eu não preciso criticar, independente se eu receber o jogo ou não. Quem acompanha o canal que sabe disso, né? Eu já vi casos, olha como é que ficou o negócio. Eu vi casos de pessoas, não foi aqui no canal não, ainda bem. Mas pessoas falaram que as pessoas estão sendo, o canal que estava comentando sobre, estava sendo patrocinado pela Sweet Baby para falar mal do jogo, só porque estava com dúvidas do possível desempenho do Black Mythil Kong no Playstation. Então assim, galera, criem hype das coisas. Eu estava hypado do Black Mythil Kong, agora estou jogando. Mas vocês precisam ficar cegos. Tem um hype consciente, mano. Pô, estou hypadão. Pode ser que isso dê errado, vou ficar de olho, mas pô, fica hypado, mano. A galera defende mais do que a mãe é a empresa, né? E é o caso aqui do Black Mythil, porque assim, eu estou gostando muito do jogo. Só que claramente a versão de Playstation, ela não está muito boa a otimização. Ela não está boa, tá? Não está injogável, a gente vai falar isso melhor agora. Mas ela não está boa e você nota que, cara, houve uma tentativa de esconder aqui as notas no Playstation porque a otimização está deixando a desejar, tá? Então isso é errado, você tem que se criticar. É um produto caro, é um produto de 300 reais, tá? Tem que criticar. Eu critiquei muito a The Ring por causa da otimização. E a gente vai, inclusive, falar das otimizações, se aqui está parecido com a The Ring, se está pior ou não. E aqui a gente tem que comentar também sobre isso, tá? Mas eu também vou falar bem do jogo, porque tem coisas boas, muito boas nesse jogo também, tá? Então vamos lá. A otimização do Black Mythil Kong está boa no Playstation? Não está. Eu não contei FPS, tá? Não cheguei a contar FPS ainda. Foi tudo no meu olhômetro mesmo. E quais são os problemas da otimização? Ele tem três modos. Modo Desempenho, Equilíbrio e Qualidade. O Equilíbrio eu achei zoado. Achei que cai muito a resolução, ficou esquisito. O Desempenho, ele cria muito um artefato, né? Tipo, ele distorce a imagem. Se eu não me engano, é por causa do FSR. Eu não sou muito banjado disso, pessoal. Mas eu acho que para fazer ali o upscaling e tal, quando é muito rápido, ele distorce, né? Então tem momentos que você mal enxerga o personagem. Ele fica bem distorcido. Ele cria tipo uma aura distorcida ao redor do personagem, tá? É perceptível. Tem momentos que eu, às vezes, eu não entendo como o meu personagem está se comportando ali. Porque ele já está cantando rápido e já tem esses artefatos criados ali. O que dá uma distorção meio esquisita para o jogo no modo desempenho, tá? E isso é muito nítido. Eu sou um tipo de pessoa que eu não noto muito essas coisas, cara. Eu sou muito lerdão para isso. O máximo que eu noto é quando há uma oscilação de FPS. Mas é perceptível aqui sim, cara. Dá para perceber bastante os artefatos, tá? É um jogo que deixou isso bem mais evidência se os outros tinhas eram menos, né? E o melhor modo para mim é o modo qualidade. Você vai jogar com 30 FPS ali, mais ou menos, né? Mas ele fica melhor. Os visuais ficam melhores. Tem momentos que tem quedas de FPS. Tem momentos que você vê que o jogo reduziu a resolução. Principalmente ali no modo desempenho, né? Você vai ver texturas ali com baixa qualidade, igual o Final Fantasy Rebirth, por exemplo. Tem momentos que isso vai acontecer e você vai ver o jogo vai ficar feio. Ele não é... Ele não fica aquele jogo que você fica o tempo todo olhando. Você fala tipo Horizon. Você fica parado. Nossa, que jogo lindo. Que maravilhoso. Não. Tem momentos que é bonito. Mas tem muitos momentos que o jogo você olha e fala. Tá feio o negócio aqui, né? Então, assim. É esse o problema de otimização do game. FPS, já eu não senti tanto. Teve trecho que caiu o FPS. Tipo, aqui dropou de 30, vai. Mas a maioria do tempo, eu senti que ele rodou ok. Tá? Pode ser que não tenha um FPS alto, mas ele não oscilava o suficiente pra eu me incomodar, igual aconteceu com o Elder Ring no PC, por exemplo, né? Então, no Elder Ring no PC, cara, era uma oscilação de FPS que você sentia aquela queda. Era muito ruim. No Kong eu não senti isso, tá? Então, em questão da otimização, ela não tá boa. Mas ele não tá injogável. Então, você tem que... O que eu recomendo aqui em relação de otimização pra você sobre o Black Mythic Kong, tá? Qual que é a minha recomendação sobre isso? Você é o tipo de pessoa que você vê muito gráfico. Você gosta muito de olhar FPS. Você é viciado nas paradas. Pô, obscaling. Eu sou noob nisso, né? Mas você é esse cara que sempre observa tudo. Você tem um olho muito observador e você se incomoda quando o jogo tem o mínimo de desempenho problemático, ou situação de FPS. Você vai se incomodar com o Black Mythic Kong, tá? Você vai sim. Você vai ficar observando. Você vai ver que tem momentos muito esquisitos. Momentos que estão feios. Texturas, etc. Tá? Agora, você é um cara mais de boa, tipo eu. Você... O máximo que tu nota é quando o FPS tá ruim. Eu, pelo menos, sou assim. Eu acho que você vai se divertir bastante como eu tô me divertindo com o Black Mythic Kong, tá? Eu acho que tem esses dois lados aí. Ele não tá... Ele não chega a estar injogável. Tipo, não chega nem perto de um Cyberpunk no PlayStation 4 na época. Que tinha muita coisa injogável. As coisas não carregavam. Tem pop-in. Tem textura carregando. Tem. Mas ele não fica injogável, assim. Em nenhum momento, tá? Eu tava jogando. Eu falei, nossa, eu morri aqui porque a otimização do jogo me atrapalhou. Não, até agora não. Eu tô com cinco horas de jogo, tá? Passei o primeiro capítulo, tô no segundo capítulo. E até agora, não, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar sobre a otimização do Black Mythic Kong. É que ela não tá boa. Ela não tá injogável. Mas ela tá ruim. Não é uma otimização boa. E pra mim, soma um pouquinho esse gosto amargo pelo fato de eles terem tentado esconder isso. Isso me irrita um pouco, cara. Isso é um negócio que eu não gosto, tá? E se você também não gosta, você vai colocar na balança se você acha que deve não pegar o jogo. Mas é aquilo que eu falei. Se você não se incomoda tanto com isso, você vai se divertir com o Black Mythic. Muito possivelmente. E vamos entrar, então, na parte aqui falando justamente sobre o game. O que eu achei do jogo. E eu já adianto pra vocês, mano, que o combate de Black Mythic e o Kong é delicinha demais. Eu gostei muito do combate desse jogo, cara. Eu tô no capítulo 2, tô avançando. O capítulo 1 foram quase todo momento me apresentando alguma coisinha nova. Uma mecânica, uma habilidade, uma transformação. E elas são legais, são criativas, as transformações, né? Tem umas mais genéricas, mais simples, né? Que são as transformações que você aperta uma vez só. Mas tem as transformações que você realmente se transforma, você fica um tempo naquela figura ali. Os visuais dos inimigos estão legais. Teve uma repetiçãozinha de chefe até agora, mas em geral os chefes estão legais, variados, diferentes. Tem muita luta de chefe. Ele não é só luta de chefe. Mas ele tem bastante luta de chefe. Mas você anda um caminho, às vezes você anda um pedacinho pequenininho, chefe. Anda mais um pedacinho pequenininho com inimigos normais, chefe. Mais um pouquinho inimigo, chefe, tá? Às vezes um chefe aqui e ali. Um chefe opcional, um outro ali. Então assim, tem muito chefe. Muita luta de chefe. Mas é legal, cara. É divertido. O combate é bom, é fluido. A esquiva tá funcionando bem. As mecânicas, a cura, o fato de você ter que aprender com o boss, esquivar. Eu achei mega divertido o combate, cara. O combate do jogo é o ponto alto. E é aquilo que a gente viu. Que pelo menos foi o que me chamou a atenção no Black Myth. Que era os bichão e o combate. Foi o que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi. E eles entregaram isso. É isso que eu tô vendo até o momento. É isso que eu tô gostando no jogo. Cara, é isso que tá mega divertido pra mim, tá? Então, o combate do jogo é muito maneiro. Muito maneiro mesmo, cara. Divertido. Eu sei que vai muita gente perguntar, entrar no mérito do Soulslike ou não, cara. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Sobre esse game. Porque é uma discussão meio complicada. Só que assim, pode não ser a estrutura Souls. Mas a essência de você esquivar o tempo todo. E você ficar decorando o inimigo. E a movimentação do inimigo pra você passar dele. É esse mesmo feeling que você vai ter no Souls. E aí, se você quer considerar isso como um Souls pra você ou não. Fica a seu critério. Mas é esse o sentimento que tu vai ter, tá? Tem uma curva de dificuldade boa. Tem chefes que você vai tentar boas vezes. Até você conseguir. Você vai aprender sobre ele. E aí você vai passar sobre ele. É um único nível de dificuldade. Os chefes são, sim, alguns dificinhos. Não tive nenhum chefe ainda que me deu suor. Meu Deus. Teve chefes que eu tentei. Três, quatro, cinco vezes. Mas nada que perca os cabelos ainda. Mas é difícil. Não é tão fácil quanto você imagina. E uma coisa também que tá relacionada ao level design do game. Ele é estritamente linear, cara. Ele não chega nem ser aquele jogo assim. Você vai dar uma voltinha pelo mapa. E aí você vai desbloquear um atalho. Pra você ir pro comendo. Não existe. Até agora eu não vi atalho, não, mano. Agora, andar. Tem, sim. Mapas um pouquinho mais abertos. Uma bifurcaçãozinha. Você encontra um baú, um inimigo e tal. Mas o caminho é sempre reto. E você não dá voltas e encontra atalhos, tá? Então esse é o level design do jogo. Ele é bem simples, na real. Até agora eu não me senti tão assim. Nossa, como eu quero explorar. Não. Eu quero bater nos inimigos. Porque o combate é bom. É só isso que eu sinto no Kong. A exploração não é um negócio que tá me cativando tanto assim. Não. É normal. É linear e tal. Vou andar ali e explorar. Mas não ter aquele negócio. Nossa, o que eu vou descobrir aqui e tal. Claro que você descobre coisas explorando. Tá? Tem mecânicas. Tipo, a cura. O item de cura. Você equipa itens de cura diferentes. Tem armas, armaduras. Né? Muitas das armas e armaduras até agora que eu peguei. Foram derrotando chefes, tá? Então não é assim. Num baú e tal. Eu achei coisa. Mas não sei se eu achei armadura ainda não, tá? Mas, enfim. Tem coisa na exploração. Mas não é aquela exploração mega. Ai, meu Deus. Que maravilhoso. Nossa, eu preciso ficar horas aqui explorando esse mapa. Não. Você quer sentar os arrafos dos inimigos que você encontra no caminho. Em geral, Black Me Free tá muito bom. Muito legal. Tá? Tem esse adendo da questão. Aí. Que, infelizmente, me deixa triste. Pô. Seja mais honesto. Entregue então a chave de review do estado que ele tá. E deixa a galera revisar pela otimização que seja, mano. Né? Mas não esconde. Não tenta esconder do consumidor que o seu jogo tá mal polido. Cara, eu acho isso feio demais, né? É muito feio. Mas é isso, cara. Aí vocês põem na balança o que vocês acham. Eu tô me divertindo a beça com o jogo. Tá? Eu não sou o tipo de pessoa que fica super incomodado. Se fosse assim, né? Eu não jogaria Souls dentro da... Desde o Dark Souls 1. São jogos crônicos com esse problema. É claro. A gente tem sempre que criticar. Sempre bater nessa tecla. Reclamar. Se tiver que dar nota baixa, dá nota baixa. Tá? Mas eu... A não ser que seja injogável. Eu jogo. Eu não me incomodo absurdos assim. Quando tem uma otimização meio zoada. Eu acho que o que me incomoda mais é quando o FPS cai muito. Que aí é um negócio que atrapalha a gameplay. Aí é tenso, né? Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijão de abraço. Um beijo para o povo. Até a próxima. Tchau, tchau.